O teu nome não sai de dois lugares, da cabeça de um homem que não para de pensar em você e da boca de uma mulher que a todo momento está pronunciando o teu nome, sabe por quê? Escuta com muita atenção a minha voz, olha no meu olho, porque tem duas coisas que estão unindo o teu nome e não são coisas incomuns, é um homem que pensa em você a todo momento e uma mulher que conhece esse homem que a todo momento está falando o teu nome também eu vou te explicar tudo aqui, parece ser algo confuso, mas na verdade não é e ao fim dessa revelação você vai me agradecer, então fica aqui comigo já coloca teu nome nos comentários que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, pela tua vida e pela tua família fortalece esse conteúdo clicando no coração, na estrela, dando um mimo, o Senhor te retribuirá esse homem, ele é apaixonado por você e isso ele não nega mas há uma dificuldade, há um embaraço, porque esse homem, ele tem um vínculo emocional muito grande com uma mulher e é essa mulher que tem falado de você, escuta, porque me revela a Deus que essa mulher não aceita esse relacionamento você tem tido uma luta travada, você tem tido uma guerra travada com essa mulher que se diz ser tua sogra mas na verdade ela tem feito de tudo lavargue a si minevasia para atrapalhar o teu relacionamento ela tem feito de tudo para bloquear os sentimentos desse homem por você mas o Senhor está dizendo para mim que aquilo que Deus uniu ninguém tem o poder de cancelar aquilo que Deus uniu ninguém tem o poder de atrapalhar há sim algumas situações há sim algum momento de fragilidade sentimental desse homem porque ele não sabe como falar para essa mulher que ele vai escolher você ele não sabe como se desvincular e chegou o tempo de ele sair daquele lugar ele precisa crescer emocionalmente ele precisa ter maturidade emocional e se desvincular da casa da mãe mas ele tem medo de magoar ela e ela não quer porque a todo momento ela fica falando falando teu nome não, ela te chama de interesseira ela te chama de coitadinha ela não quer que esse homem fique com você mas Deus está dizendo que toda marra toda algema espiritual toda marra sentimental está caindo por terra aqui agora em nome de Jesus e até o que era para dar errado vai dar certo porque aquilo que Deus abençoou aquilo que Deus uniu aquilo que Deus consolidou ninguém tem o poder de neutralizar é Obrigado.